Quando o Nego Di começou a fazer merda lá, tu te cagou todo? Sim, sim. Me caguei, cara. Vocês montaram um negócio junto, né? Outra ideia agora, fora da comunicação. Sim, cara, sim, a gente é sócio na Casa dos Gurias, ali na Zona Norte, Assis Brasil 584, quem quiser ir lá, tá funcionando em delivery, né? Que é o que dá. Sim, me preocupei, cara, em algum dado momento a gente teve que gerir crise, né? O pessoal da Sarah hoje lá tweetou lá que não concorda, o pessoal que tá cuidando das redes dela não concorda com a ideia dela, porque ela tomou um chumbo ontem na festa e falou, bah, pandemia, tava fazendo festa. Ela disse que tava em um tal lugar, eu vi isso aí. Pois é, tipo assim, cara, eu acho que pegaram pesado demais com ele, acho que exageraram, não, assim, quem sou eu, velho? Foi o que eu postei depois, assim, cara, quem sou eu pra julgar? O cara, sendo que o público já julgou e já tirou ele, sabe? Mas agora, tu quer saber a minha opinião sobre a participação dele? Eu achei que ele não foi mal, velho, de verdade, assim, eu achei que... É que tu conhece ele num outro nível, né? É, além disso, eu escutei as entrevistas pós e eu pude pegar a visão dele de como ele entendeu o jogo, sabe? Coisas que a gente não conseguia saber dentro da casa. Então, eu acho que o Di... Óbvio que não foi bem, né? Senão não sairia com 98%. Mas, tipo assim, eu acho que ele não merecia tamanha rejeição. É isso. Eu acho que essa porcentagem aí, eu já falei aqui várias vezes... Eu acho que essa porcentagem é da Carol, não é dele? Eu já tomei muito pau por isso, assim. Eu acho que teve um... Eu enxergo muito racismo na sociedade brasileira e acho que teve muita gente sentindo prazer em bater na Carol Conká, no Nego Dina, Lumena, entendeu? Acho que teve... Mas é uma opinião minha, assim. Já tomei muito pau de gente próxima a mim, inclusive, dizendo assim... Não, você quer beber? Cara, porque na fim aquilo ali é uma bolha, uma realidade totalmente paralela. O cara tá ali dentro, tá fodido. Por isso que eu acho que sabe que foi desproporcional, sabe? Cara, o dia errou no jogo, de repente, sabe? Agora, precisa ameaçar o moleque dele. Precisa ameaçar a nossa casa, o nosso business, onde a gente gera emprego. Tipo, coloca... Cara, a gente paga imposto. De verdade, cara, eu resolvi empreender. Eu peguei um dinheiro... Grande cagada. É, eu sei, mas... Mas eu não me arrependo. Eu gosto muito do que eu fiz. Acho que no futuro, cara, a gente vai ouvir falar da... Assim, quando essa porra acabar, eu acho que a gente vai poder se reunir de novo. E eu acho que lá vai ser um grande lugar pra isso acontecer. Então, a casa, hoje, óbvio, a gente tá sofrendo como todo mundo tá sofrendo. A gente tá dando prejuízo? Tá, tá dando prejuízo, entendeu? A gente também tá. Sabe? Eu tô puto? Tô, cara. Mas eu entendo o que tá acontecendo, tá ligado? Eu não vou... Eu não vou dizer que tem que abrir o lugar, porque, graças ao bom Deus, velho, eu consigo segurar um tempo, tá ligado? Tipo, se a gente ficar dois, três meses ali, nós vamos tentar fazer com que o delivery se pague. Entendeu? Acho que o Di não foi mal nesse quesito jogo. Acho que foi desproporcional a reação que teve contra ele. Não acho que os 90 e poucos porcentos foram injustos. Acho que nem foi pra ele. Falando bem sério, assim. Isso eu tô muito mais falando depois, né? Que eu ouvi as entrevistas dele. Eu gosto muito dele, cara. Gostaria de falar mais com ele do que eu consigo falar, porque ele realmente tá super ocupado. Que bom. Ele tá em São Paulo? Não, agora ele tá aqui. Fiz uma reunião com ele no sábado, pra casa, pra gente organizar a casa e tudo mais. E aí, revi, dei um abraço, consegui conversar mesmo e tal. E, cara, ele tá bem, sabe? Ele tá super bem. Ele tá contente e voltou a sorrir. Mas, cara, foi um puta de um baque, velho. Foi uma bomba, velho, tá ligado? Foi um foguete, velho. Tipo assim, quando ele tava lá dentro, eu recebi ameaças da casa, tá ligado? A casa foi ameaçada. Ah, porque nós vamos quebrar, não sei o quê. Porque no fim é tudo merda, né? Sim, nada acontece. Deve ser um moleque de 14 anos. É, exatamente, provavelmente. Com 15 abas do X Vídeos aberto. Nada acontece. Até os sócios ficaram tudo. O que a gente faz? Eu falei, meu, seguimos nosso trabalho. Tá tudo certo. Não vai acontecer nada, porque... Tipo assim, tá tudo bem. Ah, quem se fudeu foi tu. Fui administrando. Não, não, eu não me fudi, cara. Foi uma dor de cabeça. Eu passei algumas noites bem preocupados, cara. De verdade, assim. Se eu te disser que em um dado momento eu não torci pra ele, cara... Sai que é melhor pra ti. Teve uma treta foda que foi a dele com o Lucas. Sim. E que depois foi explicado, entende? E isso é legal. Tem que pegar gelo pra nós lá. Ah, eu aceito. Sabe a maior treta, Junior, era em relação ao... Passa pros guris ali. Aqui não é o Jornal Nacional. Só pegar o bagulhinho ali. Uma das maiores tretas foi em relação que ele fala... Ah, não sei o que, tu defende vagabundo e tal. Que na hora parecia uma coisa. E que depois que ele pôde explicar, foi tão bom ouvir o lado do cara, tá ligado? Como, porra, eu sou jornalista, eu gosto de ouvir os dois lados, meu. Ele se passou. Ele pesou a mão ali. Ele pesou. E ele sabe que ele errou. Mas, tipo assim, que bom que ele pôde dizer que, assim, cara... Ele não tava falando sobre estudante, né? Ele tava falando sobre um outro assunto. Porque se tu for ver, meu, quem saiu o melhor dessa história foi o Lucas. Sim, o Lucas se deu muito. Saiu cedo? O Lucas se deu muito. Foi melhor. E, tipo assim... Deve ter sofrido, evidentemente, tal. Assim como o Di sofreu, tá. A saída dele, meu, ele me contou isso depois. E ele falou... Isso não é segredo pra mim. Ele te falou do cagaço? Cara, ele me falou depois lá na reunião, assim... Mas, assim, ele contou muito mais com detalhe em entrevistas. Cara, os caras chegam, botam uma mochila nele e dizem assim... Vai. Vai. Não tem intervalo, né? Teve intervalo com o Projota esses dias. Com a Carol também. Com a Carol também, entendeu? Por que o Di não teve? Tá ligado? Porque ele não é da Globo. Essa é a... O storytelling que ele tá passando, sabe? Então, assim, cara, eu... Ele foi pro Fight também, né? Ele foi, ele foi. Cara, eu vi, eu vi... Onde eu olhava no meu YouTube, tava o Di. Tava no Pânico, tava no Rafinha. No Flow. No Flow. No Flow. No Potter. Aliás, a entrevista dele no Flow foi... Cara, eu mandei mensagem. Maravilhosa. Rui pra caralho. Maravilhosa. Saca? Eu ouvi também, eu ouvi também. Aquele negudir que eu dava risada. É, que é o negudir que eu entendi, cara. Que ele ia entrar... Quando ele me avisou que ia entrar no início de janeiro... Eu tenho áudio aqui, eu falei assim... Meu, não entra em treta. Não fala de racismo, homofobia. Porque é essa a pauta que o programa vai querer te levar. Não entra... Eu tenho áudio aqui pra mostrar. Não por não ser importante. Não, não. Mas por tipo assim, tu não vai conseguir contextualizar. Exatamente, cara. Não vai conseguir contextualizar. Porque é 24 horas, entendeu? Então tipo assim, eu tô conversando aqui contigo, tá editado, meu. Quando encerrar aqui, eu posso dizer assim... Ah, meu, sabe? Pode ter uma outra opinião. Cara, lá não tem isso, velho. Lá é a Sara, que era a queridinha do Brasil até ontem. E aí a mina fala uma parada que é editável, né? Teoricamente, duvido que ela gostaria que isso fosse ao ar. E falou, velho. E tá lá. Não, a Sara se fodeu. É, tipo assim, cara... A Sara tá fora do páreo porque... Ela perdeu um milhão e meio, velho. E aliás, meu, se tu for ver, tipo assim, tá, o Nego Di foi muito mal na história do lance que ele, na briga dele com o Lucas, né? Porque o Lucas tem, talvez até por desconhecimento do Nego Di, eu me sinto mal em falar Nego Di. Eu me sinto meio... Ah, cara, relaxa. Eu chamo o Didi por proximidade, eu acho que é mais íntimo que Nego Di dele. É, tu tem uma relação, tu é sócio dele. Ele foi mal na história com o Lucas, porque eu acho que até por uma questão de desconhecimento do trampo do Lucas, que foi foda. Mas quando o Lucas tá ali naquela parada, naquela casa ali, meu, eles tão sujeitos a tudo, velho. Tudo, velho. Porque, assim, eles entram com a história deles. O Di, cara, um cara que teve uma puta história de vida, venceu na vida e tal. E, meu, ele tem uma incisão e tal, ele é um cara, né? Enfim, ele é um cara verborrágico. O Lucas, meu, uma puta história. Só que ele, cara, na primeira festa que rola ali, sei lá, na segunda festa, quando eles tomam um trago, ou quando começa a prova do anjo, a prova de resistência, não, eles já viraram um ser humano de novo, entendeu? Esquece câmera. E aí fodeu. O background deles, a história deles, acabou. O que ele falou, até o Di falou em algum lugar, cara, que eu tava olhando, acho que foi, bom, eu peguei o 24 Horas pra olhar ele, né? Até já cancelei já o 24 Horas. Mas ele fala assim uma hora, em alguma entrevista, ele fala assim, cara, eu entrei em pautas que eu não gostaria de ter entrado. Porque não é o lugar pra entrar, entendeu? Porque tu tá 24 horas sendo filmado, velho. Porque quem tá vendo no pay-per-view consegue ter o contexto. do cara. Aí sim. Se pegou solto. E ele ainda, entre aspas, denuncia que mesmo no pay-per-view ele não conseguiu ser bem visto, sabe? É uma das coisas que ele alega. É, é, no flow, no flow ele ficou puto, acho que a primeira grande dele foi no flow e ele ficou... E tem uma boa timeline, né? No flow. É, e ele ficou puto porque ele falou assim, meu, todo mundo teve apoio e eu não. E aí ele foi pro fight. Só que ele foi brigar com a Globo. Na real explode quando o... É, explode quando o Lucas vai no... Como é que é? O do Serginho Grosma lá, o... Altas Horas. Isso. E aí ele... E aí perguntado sobre o, sei lá, inimigo e tal, ele não cita a Carol Conká. Cara, a mina mandou o cara levantar da mesa, velho. Chama o cara de merda ao vivo no Brasil, velho. Não é que ela mandou ele levantar da mesa, ela não deixou ele olhar pra ela. É, tipo assim, cara, o Di errou, tá? Agora, o que a Carol Conká fez com o cara, meu, tá ligado? É, é pesado. É inqualificável. E ele não citou ela, entendeu? Então, tipo, cara, eu entendo o Di, meu, pensar assim, poxa, meu, por que que... O que que... Cara, né? Tipo, por que que eu fiz tão grave a parada? Tipo, por que que eu fiz tão grave a parada?